CIDADE NO BRASIL Não, não sei se na que me derrhe, não tem de reino e eu quero fazer isso. Vou ver como é que estava em la bucho. Se euer um bom de raro, não é? Não vou ver. Não está bem, não é? Não, não é que eu estou. Não, não sei se na que me derrhe, não tem de reino e eu quero fazer isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL